Hoje nesse vídeo aqui para vocês no canal vou estar mostrando como vamos estar chegando nesse resultado que eu adicionei todos nos favoritos assim e vou estar mostrando como vai estar mantendo o Crash A.A. ou qualquer acessório pequeno fazendo ele manter no modo diretor sem desaparecer e para isso requerimento crampo nos dois personagens para essa preparação salva no espaço 20 as luvas hoje que as máscaras saiu do modo online todas funcionando novamente escolher os logos de opção vem no desafio contra o relógio que continua na mesma localização no momento do carro sai e vai estar habilitando e vamos estar vindo no trocar personagem e vai estar selecionando o personagem mulher para estar transferindo os logos com essas dicas legais para poder fazer uma boa preparação para levar para o modo diretor como vocês viram no início todos aqueles resultados a calça larga malhada número 1 em calças esportivas vamos deixar e vamos estar vindo em sapatos em botas e deixa a 30 e 2 que vai dar um sapatinho do Tron Rosa legal em luvas brindada verde e branca número 2 em corrente moeda de bronze 2 e agora a crampos hediondo mais uma vez em uma sessão de convite cada transferência no momento do carro saindo ativou o desafio contra o relógio vem no trocar personagem e vamos estar nascendo assim dessa maneira também entra no serviço de lamar ou na moita deixando a opção é... posse de jogador vai passar seta em luvas e vai estar voltando para o atual para poder acontecer isso também salva na loja de arma aqui dentro do serviço eu gosto desse serviço porque fica fácil agora para o amigo fracassar a missão para o jogo entender que não saímos coloca a máscara da força especiais preta monte em um carro ou no seu veículo pessoal habilite o desafio contra o relógio selecione qualquer personagem do modo história e modo diretor deixando nessa ordem também a ave em primeiro lugar e o GTA Online em segundo vou estar mostrando como vai aparecer os coletes também vai ficar 27 minutos assim duplicando amarrando o controle e contando no cronômetro do relógio não duplicou volta para o online ativa o paraquedas e retorna que vai duplicar deu 27 minutos foi passado para o outro lado da cerca exclui a ave agora atores fã do calçadão quadrado duas vezes escolhi atores favorito quadrado duas vezes e fica repetindo esse procedimento que em cada 12 minutos vai congelar uma parte da roupa primeiro é o logo que vai congelar depois mais 12 minutos as luvas e depois mais 12 minutos o sapato e vai fazendo isso agora falta o sapato e aqui foi o momento que eu já congelei as luvas o sapato e os logo agora vocês vai estar buscando pela máscara tanto do meião vermelha a do pinguim a do biscoito sorrindo essas máscaras são específicas para congelar em 12 minutos agora coloca a marumbeiro exclui o GT Online e é o mesmo procedimento que vai congelar todas as partes que vocês congelou em 12 minutos que no caso é o sapato os logo e as luvas e a máscara também então aqui foi o momento que eu já congelei tudo que porém é apenas 12 minutos e vai estar fazendo as melhores combinações nessa primeira rodada para nós levar ao modo online sem pressa vai estar fazendo umas boas combinações eu fiz essa fiz essa mas essas outras e vou estar deixando na última rodada a dica para aparecer o crachá IA e qualquer acessório então vou estar levando essa para o modo online usando as estratégias vocês fazem uma boa combinação na primeira rodada sim vai estar vindo ao modo online nascemos desse jeito dessa forma também conforme o seu conjunto que vocês deu início fazendo a melhor combinação e vai estar colocando qualquer acessório pequeno isso para depois vir crachá IA e qualquer coisa mesmo congelando isso vou estar mostrando como a gente vai fazer para aparecer depois não importa apenas coloca uma gravata ou um cachecol então veio até o desafio contra o relógio fecha o jogo tela de calibragem e volta isso para os torços 2 aparecer novamente ativa e seleciona o personagem do modo história e do modo história vai estar entrando no modo diretor e o mesmo procedimento mais 27 minutos duplicando muito insano essas dicas aqui para vocês passou para o outro lado e agora vai estar excruindo a ave novamente e agora é o mesmo procedimento cada 12 minutos vai estar congelando uma parte dessa roupa e sempre começa congelando os logos todo programado os logos e depois vai estar congelando as luvas às vezes o sapato junto e depois a calça em terceiro e o colete também congelou tudo agora sim vocês podem estar buscando ou pelo meião vermelho ou pelo biscoito sorrindo ou pelo pinguim que essas são as melhores para congelar tudo em 12 minutos faz uma cópia em marumbeiro adicionando nos favoritos excrui o GTA Online e agora tudo aquilo que vocês congelou em 12 minutos cada parte vai congelar tudo isso em 12 minutos incluindo a máscara mas porém somente aquilo que vocês congelou quando ficar verde porque está quase congelando ah lá congelamos e agora vocês podem estar fazendo boas combinações para adicionar nos favoritos observa que a gravata congelou também se o acessório que vocês congelou congelou também não tem nenhum problema importante que vocês deixou um acessório no modo online então vocês desbugam aqui em brade quando vocês adicionar tudo aquilo que vocês queriam no favorito e vai infando o calçadão observe que vai aparecer novamente os acessórios pequenos porque vocês desbugou porque trouxemos o modo online para o modo história com aquela gravata e qualquer acessório pequeno vocês fazendo se desbugue aí vem qualquer outro acessório buscamos pelo Clashizear e agora para vocês passar para a roupa é só vocês virem nos favoritos sem precisar adicionar olha cada combinação insana que eu fiz totalmente solo sem dois consoles manualmente com essa dica insana para vocês aqui no canal cheia de detalhes top selecione a roupa que vocês queiram levar e mais uma dica se vir uma blusa recortada no meio algumas vai funcionar para vocês passar cinto sem desbugar do seu conjunto então essa que eu trouxe online vou estar vindo até a loja de roupa para poder dar uma analisada que não dá para ver se tem blusa recortada de fundo mas uma observação mais importante é todos que vocês fazer esse procedimento olha lá tem uma blusa cortada veio o Clashize também então compra a fumigador e vai estar vindo até o telescópio mais próximo travou desse jeito seleciona a roupa que trouxe do modo diretor salva na loja de máscara sim entra dentro do serviço titânico confirmando as definições para estar jogando e para saber se a sua blusa cortada vai funcionar eu vou estar mostrando agora para saber se vai funcionar para cintos ou não coloca um respirador e retira para quitar a máscara química vai estar salvando no espaço 20 ou no primeiro slot escolha os cintos de opção e quando colocar em cima do espaço 20 olha lá desapareceu é porque vai funcionar para passar os cintos espero que todos tenham entendido agora entra no serviço de lamar deixando traje salvo de jogador passa a seta no espaço 20 e pronto salva e para finalizar pode estar colocando os bracelete mas essa observação para vocês sempre façam todos que trazer que algumas vai funcionar um forte abraço do Manenok fica na paz todos e até meu próximo vídeo que vai sair para vocês no canal no capricho fui do Manenok do Manenok do Manenok